Saudações pessoal, bem-vindos ao canal, o Renato Portaluppi tá de volta ao Grêmio, o Roger saiu, foi demitido, faltando 11 rodadas pro fim da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, uma coisa de cada vez, vamos com calma, porque tem muita informação que ainda não apareceu, as informações vão pipocando aos poucos de dentro do Grêmio, dessa troca na comissão técnica na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos começar por um ponto que é de convergência, todo mundo tá do mesmo lado, o trabalho do Roger não era bom, tá? Concordamos, eu inclusive acho que era até pior do que simplesmente não bom, era um trabalho pífio do técnico Roger Machado. Bom, vocês sabem que eu fui na reta final do Renato, um ferrenho crítico do trabalho desse treinador no Grêmio. O começo do Renato foi muito bom, com o título de Copa do Brasil, com o título de Libertadores da América, mas o trabalho do Renato ao longo do tempo no Grêmio foi fazendo isso aqui, porque ele indicou jogadores que não era pra ter indicado, porque ele pegou a chave do vestiário do clube, mandava e desmandava, e transformou o Grêmio numa confraria dos seus amigos. Se o Renato tiver um teto dentro do Grêmio nesse seu retorno, se o Renato tiver alguém acima dele na hierarquia, que realmente dê as ordens e ele fique com o trabalho de técnico, de gestão de grupo, do dia a dia, nesse momento, nesse cenário de 11 jogos, pode funcionar. O ano que vem, gente, eu já tô num momento que o ano que vem a gente para e pensa depois. O meu grande medo, a minha grande preocupação é não subir. Do jeito que as coisas iam com o Roger, eu até achei que o Grêmio, mesmo com o trabalho ruim do Roger, subiria. Nos últimos jogos eu perdi essa confiança. O Grêmio perdeu toda a gordura que ele tinha pro quinto colocado na Série B, e precisava de mudanças fortes, não sei se na comissão técnica, mas pra mim, com certeza, no quadro diretivo e também no time pro jogo de sexta-feira contra o Vila Nova. Renato tá de volta. Nos resta, enquanto gremistas, que a gente torça pelo Renato, torça pelo Grêmio, e que ele consiga recolocar o Grêmio na primeira divisão do futebol brasileiro. Pra mim, o Renato foi um dos arquitetos do rebaixamento do Grêmio, um dos responsáveis diretos pela montagem do grupo que colocou o Grêmio na Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, o grupo mudou, é verdade. Alguns continuam, mas vários outros mudaram. A aposta da direção nesse momento é por uma solução mágica. Tomara que a solução mágica de fato funcione, mas é nisso que aposta a direção do Grêmio nesse momento. Numa virada de chave e numa virada de ambiente. As vaias que tomavam conta da arena agora se transformarão em aplauso, porque o Renato tá de volta e era o cara que boa parte da torcida queria. Tomara que nesses 11 jogos o Renato recoloque o Grêmio na Série A do Campeonato Brasileiro. O ano que vem, gente, bom, pensamos depois. Primeiro vamos subir. É isso que o Grêmio precisa fazer. E o Renato tá voltando pra tentar justamente fazer isso. Recolocar o Grêmio na Série A do Campeonato Brasileiro. Recolocar o Grêmio na Série A do Campeonato Brasileiro. Obrigado.